Uma grande TV como a Globo é uma grande agência de publicidade. Ela não vive sem anunciante. Se não tiver anunciante, não tem TV Globo. Precisa ter patrocínio. Precisa ter dinheiro. Precisa ser pago. Então, a quem realmente está a serviço essa emissora hoje? Não é a serviço da população, definitivamente. Eu não estou falando... Não há uma crítica a isso diretamente. Aí é a minha opinião. Critico. Acho péssimo. Acho que no momento em que a gente viu, principalmente quem tem mais de 30 anos, que assistiu política nas últimas décadas, não pode se deixar enganar por uma narrativa. Tem que se ater aos fatos.